Uma janela com setenta centímetros quadrados Um dia ensolarado está, a chuva já passou Eu abri minha janela sem ter nenhum motivo Aquele quarto que não mudou e tudo que ocultou Eu irei tudo apagar Para sempre, sempre pensando em você A realidade aperta o coração A esperar pra te ver, sempre penso em você Vou seguir em frente com essa recordação Você sorriu nem se preocupou, se foi mas me lembrou E os sentimentos que acumulei, na noite abandonei E fingi que eu não era capaz de sentir o calor Eu selei a minha voz Para sempre, sempre pensando em você É assim que nunca vou me esquecer E sem poder te ver, sempre penso em você Isso está gravado no meu coração Me diz por que, quando quiser mais uma vez Acreditar Me diz por que, quando quiser mais uma vez Acreditar Me diz por que, quando quiser mais uma vez A esperar pra cantar e enfim poder gritar Para sempre, sempre pensando em você E sem poder te ver E sem poder te ver, sempre penso em você E é assim que eu conseguiria E é assim que eu conseguir e continuar Eu não ligo pra mim Eu não ligo pra mim Acordei com a tensão E pensando em você Isso está gravado no meu coração Vou te ver Vou te ver Vou te ver Ah, 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 ah Para sempre, sempre pensando em você A realidade aperta o coração A esperar pra te ver Sempre penso em você Vou seguir em frente com essa recordação